Música Depois de uma pausa de quase 10 anos, o projeto Pixinguinha foi retomado em 2004. Em 4 anos, as caravanas reconquistaram os corações das plateias em todos os estados brasileiros por onde passaram. 185 mil pessoas aplaudiram a riqueza e a diversidade da música brasileira, nos 344 shows apresentados por 132 artistas nessa retomada. Foram mais de 450 mil quilômetros percorridos, o equivalente a 10 voltas em torno da terra. A Funarte foi criada em 1975, com o objetivo de promover a cultura em todo o Brasil. E foi o projeto Pixinguinha um dos mais importantes da Funarte, que ajudou a torná-la conhecida a partir de 1977. E a proposta sempre foi audaciosa, levar música brasileira de qualidade a todos os estados. Nos primeiros 20 anos, o projeto cruzou o Brasil de norte a sul. A receita de juntar um artista consagrado com um artista pouco conhecido fez um tremendo sucesso. E muita gente ganhou visibilidade a partir do projeto Pixinguinha. O patrueiro da nossa caravana é o São Pixinguinha, protetor dos músicos. Esse aqui sabia. A gente só engana. Em meu barradão brindico, se por dela for ter a vida... Se não fosse esse projeto, o nome de Pixinguinha estaria tão esquecido. E seria uma pena, mas uma pena, muita pena mesmo. Eu trabalhava com Clementina de Jesus e eles eram amiguinhos muito, trabalhavam junto. E eu acompanhava eles com cavaquinho. E realmente, se eu deixei do jogo num took 1000 anos. Não posso fazer. Não posso fazer. Cadê os meus deus? Toda vez que eu viajava no Projeto Pixinguinha Tem que levar cultura Para que esse povo sinta a linguagem da gente E a gente sentia a linguagem dele O tipo de música que a gente faz A relação direta com o público é muito, mas muito importante Que começa assim Não começa da TV, nem começa do rádio Começa da relação real É uma experiência magnífica E é uma coisa que tem a sua importância intrínseca Assim da divulgação Para os artistas do seu trabalho E para o Brasil Conhecer o próprio Brasil O Projeto Pixinguinha é fundamental Vital hoje para a saúde Da diversidade musical brasileira Pixinguinha tem essa função de unir os mais diversos estilos E provar que você consegue mesclar Acho que o próprio Pixinguinha lá no céu onde ele deve estar deve achar engraçado Porque une, não tem como O que nos une é a brasilidade da nossa música Cada um com o seu lugar de Brasil Nós vamos levar o nosso recado para aquelas pessoas de sotaque diferente que ainda não conhecem Mas nesse mesmo tempo nós estamos colhendo informações também com essa gente E acaba, eu acho, enriquecendo todos os lados O Brasil é misturado Então, eu sou, por exemplo, eu sou crilora E o Brasil é misturado e a tendência para a gente e para a música É melhor que a gente se misture cada vez mais Quem quiser um pouquinho de caipirice Temos de sobra Eu não sou otário nem supercolário Mas o meu salário é tão irrisório Eu tenho pena, eu tenho dó Se ver Maria de Saia sem palidó Eu tenho pena, eu tenho dó Se ver Maria de Saia sem palidó Junta-se a caravana, outra família juntando tudo Se faz a festa, muito bom Você atinge um público E ao mesmo tempo que ele é popular Mas é um público exigente É um público que conhece a música Ele vai para lá, para o teatro Ele sabe que alguma coisa ali foi selecionada Ou não foi por acaso, né? Alguém tem alguma coisa para mostrar, né? Eu acho que mostrar que a música não é só aquela coisa igual Que está tocando no rádio, que está tocando na televisão, tudo igual Porque você diz assim, pô, eu vou assistir um negócio que eu nunca vi, que eu não conheço Eu vou assistir um negócio porque eu não conheço também O público é a melhor coisa do projeto Curtem, compram os discos Aquelas pessoas que dizem, o povo não sabe o que quer Mas também o povo quer o que não sabe Está se impondo só um tipo de música Só dois, três tipos de ritmos E é muito mais do que isso O brasileiro sabe disso O samba é meu bom Aprendi dançar samba Vendo o samba de pé no chão Lá no império serrano A escola da minha paixão Eu tô chorando, menina Eu tô chorando, menina Vendo o samba de pé no chão É um retrato, né? Que você faz da música que está acontecendo no país todo Diferentes, né? A besta e tal E jogar uma para um lado, outra para o outro E geralmente coisas que não estão no mainstream Não estão no grande mercado Nessa viola eu canto e gemo de verdade Minha comadinha diz Ela me leva ao troco Última hora o dia não diz Moro na hora Moro na rosa É muito bom pra gente Você poder viajar Um espetáculo legal Com luz, com som Como deve ser um espetáculo E a presos populares, né? E tem uma história no projeto Pixinguinha, né? Tanta gente Um diavão começou a circular pelo Brasil Pelo projeto Pixinguinha A Zizi Posse Eu assisti tanta gente no Pixinguinha O Almiçata A T.T. Espíndola Dorote Martins Boca Livre Lara Leão Camerata Carioca Quem sabe agora Eu tô começando a sonhar que Que é possível, entende? Graças a Deus Tá sendo maravilhoso Tô botando todo mundo pra dançar Eu fiquei encantado Assim, a resposta do público A vibração A energia Que foi uma troca, assim Foi empolgante Pixinguinha é sucesso Porque ele funde talento e oportunidade Trava, 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 trava Ajs A A emocionare there Up ascensor lere Dembe Ele Nós Fe T . Em Jer E ti T que Oh t T em